Maranata, o Senhor vem, 28 de agosto, a purificação do santuário. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, verso 13 Depois de sua ascensão, começou o nosso Salvador a obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 9, verso 24 Durante 18 séculos, este ministério continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo, oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro. Como no serviço típico, havia uma expiação ao fim do ano. Semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Naquela ocasião, conforme fora predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte de sua solene obra. Purificar o santuário A vinda de Cristo ao lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel capítulo 8, verso 14 A vinda do filho do homem ao ancião de Dias, conforme se acha apresentada em Daniel capítulo 7, verso 13 E a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isso é também representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das dez virgens. A purificação do santuário envolve uma investigação, um julgamento. Isso deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. No dia do juízo final, a posição, a classe ou a riqueza não alterarão por um fio de cabelo sequer o caso de ninguém. Pelo Deus que tudo vê, serão os homens julgados segundo o que são na pureza, nobreza e amor a Cristo. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Meditaçõesיים Maranata O Senhor Vem Entre macheções Maranata Legenda Adriana Zanotto